O Bih, vai! O Bih, comecei a lembrar de você, mano, ali, ó. Vai, vai, vai. Fala, galera, que é o Anjo Nour na área. Beleza, sejam bem-vindos para mais um vídeo. É o seguinte, rapaziada, hoje eu estou aqui. Porque, mano, vou ir lá novamente na cachoeira da mata que vocês conhecem aqui no canal, que eu já mostrei, beleza? Então vem com nós aí, é praticamente um talivlog, tá ligado, que eu vou fazer. E se você gostar, deixa o like, se inscreve aí no canal, passa para a visita. E partiu para mais um vídeo só. Aí, rapaziada, vou deixar a câmera com o parceiro que não quer aparecer aqui, mas, né, vai descer lá e vamos fazer esse vlog, esse bora. E vem com nós, mano. Não sei quanto tempo vai dar de vídeo aí, mas vamos tentar fazer um vídeo bacana. Tá ventando muito? Então vai dar uma papaiada aí no meu canal, vai acabar com tudo. Vai acabar só, né, cara. Vai ser, não importa muito não, e bora lá. Ele vai mostrar tudo para vocês aí, ó. Ele vai ter o câmera-me, ele vai mostrar para vocês aí. Olha aqui, mano, aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá pegando fogo no bagulho, caralho. Não parece, não parece? Pera aí, vamos ver. É até de aranha, mano. É, tem um caralho aqui, né? Ah, não. Ele tá mostrando aí, rapaziada. Pra vocês, vocês deixam o likezão. É muito importante, tá? Não perder nenhum vídeo, todos os dias, dois vídeos que é o canal. Beleza? Então se inscreve aí. Divulga o canal, beleza? Estamos rumo a 700 inscritos aí já. O canal, graças a Deus. Beleza? Então, só se inscreva. Bora, galerinha. Bora, bora, bora. Tem uma descida aqui que eu vou falar para você, viu? Vixe, moço, tem um buraco aqui, moço. Pô, cuidado com cobra aqui, viu? A última vez que ele veio fazer a meta lá. E cadê? Ah, desnutri. Aí, galerinha, estamos quase chegando. Pera aí. Aqui, ó, o youtuber Mastro. E aí, galerinha, ó. Galerinha, deixa o like, compartilha, ativa o sininho de notificação e bora para mais um vídeo. Você tem Instagram? É, eu vou deixar o Instagram aqui na descrição para vocês irem lá, seguir ele lá. Demorou? Segue nós lá, hein, rapaziada. Não esquece de seguir ele lá, hein, rapaziada. Vou deixar aqui na descrição o primeiro link para vocês aí. Estou ajudando o parceiro aqui, ó. Você está ajudando, eu vou ajudar ele. Então, você se inscreve lá e fala para vocês irem por mim, que vai dar aquela moral. E vamos tentar ajudar ele. Seguir. Mas, nós vamos dar uma moral para ele lá. Estamos juntos e agora eu vou apresentar para ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver o que é. Puts, mano. Tá cheio de fio aqui, mano. Ô. Sabe o que dá para fazer? Editor, já mete aquela música lá, hein. Sabe o que dá para fazer aqui? Uma lenda, hein, mano. Aqui embaixo, hein. Mas será que tem alguma lenda aqui? Dá para fazer, mano. É muito estranho esse lugar aqui. Pode ser que tenha alguma coisa aqui, né? Ah, é perigoso de ter, mano. Pode ser que tenha, rapaziada. Então, mano. Mas, bom, eu não duvido de nada, né? Ixi. O que já ocorreu, né? Puta que pariu. Pera aí, pera aí, pera aí. A beia, mano. É a beia, sim. Não, é... Ixi, viado. O quê? Vamos sumir daqui, mano. Por quê? O que tem aí? É marimbondo. Tá louco, rapaziada? Eu vou sumir daqui. Aqui, ó. Corta aí. Vamos ver se vai dar certo. Ô, tá estranho aqui, não tá não? Aí, rapaziada. Mano. Eu vou falar para vocês aqui, velho. O que, mano? Eu vou levar ele lá. Vou levar ele lá na... Vou levar ele lá na cachoeira que eu fui... Eu vim gravar aqui, que vocês viram uma vez. Beleza? Eu vim com a câmera até na cabeça ainda. Eu vim aqui sozinho. E aqui sozinho é bem sininho. E como a pessoa mesmo já é bem sininho, mas eu vou trazer ele hoje, ele vai ver o que ele acha aí. E lá no Instagram vocês perguntam para ele o que ele vai... Ele vai responder vocês lá. Beleza? Bora lá, bora lá. Simbora lá, mano. O caminho aqui é louco, hein? Rapaz, do céu. E aí, dá para dar para sair. Pode ir embora. Mano. Mas tem bico aí? Eu devia ter vindo de bota. Ai, ai. O único animal que passa aqui é vaca, né, mano? É. É. A vaca aqui, acho que lá de cima lá do homem. Uh, dá um pulo aqui, né? Porque... Agora... Galera, logo vem lenda nova para vocês aí. É... A lenda do homem de preto lá. Que eu fui gravar. Fui de dia e agora... No momento que eu estou gravando esse, ainda não fui de noite, mas eu vou voltar lá de madrugada lá. E vamos ver se tem alguma coisa lá. Beleza? Putz, hein? O Gustavo viu ali, né, Gustavo? Mano. O cabro lá, né, velho? Ô. Vai por aqui, ó. Aqui tem que tomar um cuidado, mano. Não estava... Quando eu vim aqui, não estava assim, velho. Vai, viado. Bega aí à frente. Não sei que conhece aqui. Quando eu vim aqui, nem era assim, não. Não sei de foia assim, não. Tá ruim de andar aqui agora. Muita foia. Vamos ver ali embaixo. Era limpinho. Você viu a terra aqui? É mesmo? Te juro. Vamos ali embaixo ver ali, hein, sim. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha na câmera. Você tem que ir gravando, eu e a minha câmera aí. Vamos ver se tá ligado? Porque ali você filma assim, ó. Ó. Aqui. Aí você filma o chão, tá ligado? Secou. Pode descer aí, pode descer aí, mano. Secou aqui, mano. Não é que é o rio? Não, mas olha aqui. Tá seco. Vou levar o solar na caixão. É ali embaixo, não é? É lá. É lá. É lá. É, galerinha. Deixa o like aí, porque não é fácil aqui, não, hein? Inscreve. Ajuda nós aí. Inscreve aí. Ali, 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 achei. Vamos ali, vamos ali. Não viu? Ali não é a cachoeira. A cachoeira é lá do outro lado. Vamos ali ver ali. De noite aqui, deve ser assim, isso aqui é a noite, hein? Vamos descer ali embaixo pra neve ver. Cheguei, cheguei. Aqui pra descer, pra vir aqui a noite tem que ter bastante gente, né? É. Descer com pouca gente aqui não adianta não. O que você também tá fazendo aqui, ó, deixa o like e se inscreve aqui, porque eu não tô tendo resultado nos vídeos aí, beleza? Vocês não estão deixando muito like, vocês não estão se inscrevendo aqui no canal. Não é fácil a gente vir aqui e gravar, tá ligado? Num lugar desse, vocês estão vendo que o lugar é completamente sujo, cheio de folha, perigoso, pode ter aranha, pode ter cobra, qualquer bicho aqui, pessoal, entro assim aqui. E a gente tá correndo risco aqui de vir gravar aqui, fora as lama que tem aqui, ali, ó. Ele vai mostrar pra vocês ali, ó, que é lama que tem ali no chão. Então, mano, vocês deixam o like aí pra ajudar, rapaziada. Primeiro, vamos ver se dá pra passar aqui, né, mano? Eu acho meio difícil dar, hein? Nossa, tá cheguei. Enquanto isso, vocês deixam o like e se inscrevam, porque senão vocês... Mano do céu, eu quero ajudar vocês... Tá lotado de lama. Né, Hugo, tá? Aham. Ajudar com os melhores vídeos bem da hora e vocês têm que retribuir com o likezinha. Então, se serve, sempre que eu vou botar um vídeo novo aí, vocês ficam sabendo. Prontos. Ali, tem uma pocinha, vamos passar lá. Vamos passar lá? Mira lá, filma lá aquele galão lá, o editor vai dar um zoom lá. Tem um galão lá, não dá. O editor vai dar um zoom lá pra vocês lá, ó, tem um galão lá. Tem um galão ali, velho. Olha você ali embaixo, ali? Vai lá, vai lá. Vamos mesmo? Vai lá, vai lá. Não? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, rapaziada, vocês estão vendo, mano, que é onde ela está? O lugar aqui é muito macabro, velho. Bem sinistro mesmo o local. Mas, estamos aí, né? Ó, vocês vêm aqui, ó. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. O que eu estou falando pra vocês, ó. Que aqui não é fácil pra gravar. Olha como é que está aqui, ó. Que lama? Está vendo aqui? Olha como é que está o chão aí, ó. Com lama. E aqui, ó, vocês já viram no meu canal aqui. Vocês já viram. Sério, corre. Por quê? Vai, Tim. Corre. Vai, 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 vai. Corre, por quê, doido? Tá, mas por quê? Ixi, olha o que. O que foi? Ah, você está com medo do quê, rapaz? O que você viu lá? Quem está aí? O que você viu lá, doido? Mano, o cara viu alguma coisa lá, rapaziada. Que o cara saiu com o céu vazado, doido. O que que tem lá? O que você viu lá, rapaz? Fala o que você viu. O que você viu? Parece um gato, doido. Você viu mesmo? Pode mostrar o seu aqui de longe? O editor vai embaçar a sua cara aí. Olha aqui. Você viu tipo um gato, o editor está embaçando a sua cara aí. Pulou, pulou na árvore, velho. Pulou na árvore, mas não veio, não sei, não. Bora, bora. Vamos sair daqui. Bora. Galera, vocês viram, mano? Eu ia fazer um daily vlog, eu ia levar ele lá na... Eu ia levar ele lá na cachoeira, mas por fim acabou acontecendo isso daí, mano. Ele afirma que viu um gato. Que cor que era, mano? Eu vi um gatão preto, rapaziada. Sinistro. Muito sinistro o que que está acontecendo aqui no canal. E vocês sabem que não é só aqui, né? Na casa também já aconteceu várias coisas comigo lá em casa. Não, é sério, eu não estou aguentando. Está ficando difícil para nós gravar esses conteúdos de lenda assim que nem eu gravo. Mano, porque os bagulhos seguem, tá ligado? Você sabe, né? Os bagulhos seguem. Então, tipo assim, mano, deixa muito like, se inscreve aqui. Se você gosta de caçador de lenda, fique ligado que sempre vai ter caçador de lenda. Vou inovar um vídeo diferenciado para vocês. Está vindo aí? Beleza? Deixa o like, se inscreve e valeu. E até o próximo vídeo. Fui!